O camelódromo da Praça da Bíblia, onde ocorreram as agressões, está fechado. O dono é o pai do advogado, que foi agredido. Ele aparece nas imagens tentando evitar que o filho apanhasse. Segundo ele, Orcélio Júnior, de 32 anos, passou por exames e está internado em observação por causa das coronhadas que teria levado na cabeça. As imagens mostram um rapaz de terno, caído no chão e algemado, enquanto é insultado pelo policial. As agressões continuam. Três policiais do giro seguram Orcélio e um deles dá uma sequência de socos. As pessoas em volta ficam revoltadas. Neste vídeo, o advogado diz que também foi agredido na delegacia. Fui agredido aqui dentro, no pátio da delegacia, já entregue. Fui agredido na triagem também, pedi socorro. Então, o policial civil lá que não quis se identificar, que foi negligente, omissiva, no momento que eu pedi socorro, que eu estava sendo torturado. E eu quero passar pelo exame de corpo de delito de novo, porque se o senhor perceber aqui, se o senhor pegar, isso aí foi essa agressão aqui dentro da triagem. O advogado registrou queixa. A Polícia Civil de Goiás informou por meio de nota que está tomando as medidas para esclarecimento dos fatos e que já comunicou à Corregedoria da Polícia Civil. O Ministério Público informou que também está apurando a ação dos policiais. O Comando-Geral da PM informou que determinou o afastamento imediato das atividades operacionais do policial militar envolvido na abordagem. Nós emitimos uma nota de repúdio quase que imediatamente, quando confirmamos que aquilo tinha ocorrido daquela forma. Também já foi aprovada uma nota de desagravo, que é uma manifestação institucional pública, que haveremos de fazer efetivamente perante a sociedade em muito breve. Nós estamos organizando um evento para isso e agora é acompanhar, para e passo, os procedimentos investigatórios. O governador Ronaldo Caiado reconheceu que houve excesso. Não tenha dúvida, isso está nítido ali, tanto é que o secretário já tomou, tanto é que o nosso comandante da Polícia Militar já tomou as atitudes. Obrigado. Obrigado. Obrigado.